Agora falando de educação, já estamos falando do Instituto Federal, vamos para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que vai realizar aqui em Três Lagoas, em parceria com os cursos de graduação e pós-graduação em Geografia, a Semana da História da UFMS. Confira. Essa será a vigésima semana de história da UFMS. O evento vai debater importantes temas e, além disso, haverá apresentações e minicursos. Para dar mais detalhes sobre esse evento, eu vou falar aqui com a professora de História, Maria Selma, que vai dar detalhes. Professora, qual a importância desse evento e qual será o tema dessa edição? A importância é tamanha, porque nós vamos abordar os 60 anos do golpe da ditadura empresarial militar com enfoque para a questão dos povos originários e camponeses, a violência e a resistência. Então, a temática central da semana é essa, a ditadura empresarial militar e a justiça de transição no Brasil. É um evento importantíssimo para nós, porque é uma oportunidade de refletir sobre esses povos originários, especialmente no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, que vive essa tragédia cotidiana da violência sobre os povos originários, e pensar a questão da resistência também desses povos e dos camponeses, naquele contexto da ditadura empresarial militar, mas também no tempo presente. A Semana de História é também ampla, ela não trata somente do tema específico, mas ela abre a possibilidade de debater outros temas, como, por exemplo, nos simpósios temáticos, nos minicursos, nós teremos seis simpósios temáticos, seis minicursos, o evento ocorre entre 4 a 6 de novembro, é integral, no dia 4 temos a conferência à noite, de abertura, no dia 5 e 6 temos minicursos de manhã, simpósios à tarde e mesas redondas à noite, abordando as mesas redondas e a conferência abordam o tema central. Os simpósios e minicursos abordam variados temas, desde a história antiga, a história do campesinato, a história das cidades, do pensar, história, memória e cidades, a história da dívida pública brasileira, o minicurso vai abordar especialmente esse tema, são vários outros temas, as noções de arqueologia, por exemplo, em outro minicurso, a inteligência artificial em outro minicurso também vai ser abordada, a história indígena também vai ser abordada no outro minicurso, as dimensões da dor e da morte nas representações literárias da ditadura, também é um diálogo entre a história, a geografia, a letras e a educação, a pedagogia. Então, nós teremos minicursos das várias áreas com enfoque para essa questão do campesinato e dos povos originários, mas também para outros temas, é um evento muito importante que a gente faz a cada dois anos, é um evento gratuito, a gente faz pelo EVEN, faz todo o esforço para não cobrar, para que a comunidade externa também possa participar, tanto a interna, os acadêmicos, os professores, quanto a externa, especialmente os alunos do ensino médio, das segundas e terceiras séries finais e os professores e a comunidade em geral. É um evento aberto para a comunidade, as mesas redondas e a conferência ocorrerão no anfiteatro maior, ali na entrada da unidade 2, e os simpósios e minicursos vão ocorrer na unidade 6, ali onde funciona o curso de história. Então, inclusive, quem quiser participar, como é que faz para participar? Quem quiser participar, basta se inscrever no EVEN, colocar, pesquisar no Google ali, ou em qualquer outro site que seja, coloca 20ª semana de história, CPTL e o FMS, que já entra na página do EVEN e ali faz a inscrição geral. Agora, eu acho que tem pouquíssimas vagas nos minicursos, os minicursos já estão bem preenchidos, mas ainda tem vagas. E para a inscrição geral é aberto, porque o nosso anfiteatro maior ali comporta cerca de 400, 500 pessoas, então dá para ter um público bem amplo, principalmente nesse contexto da noite. Agora, para os minicursos já tem limitações. Como nós estamos divulgando desde agosto, então nós estamos conseguindo um bom público já de inscritos. Ah, e eu queria lembrar também que até o dia 30 de setembro agora a gente recebe trabalhos para serem apresentados nos simpósios temáticos. Até o dia 30, não vamos estender os prazos, porque estamos recebendo bastante trabalhos, temos bastante inscrições, já divulgamos bem, então a gente reforça essa data de 30 de setembro para que todos possam participar. Certo, professor. Obrigado pelas informações. Então, esses aí são os detalhes da 20ª Semana de História da UFMS. E fica aí o convite para a comunidade. Qualquer dúvida, é só acessar o nosso portal RCN67, que lá tem mais detalhes. Eu volto com vocês aos estúdios.